Muitos brasileiros conhecem e usam as redes sociais, mas uma boa parte ainda não. É por isso que o Outro Olhar de hoje trata justamente do que são as redes sociais. A produção é da Persona. Hoje está sendo meio mais prático de encontrar pessoas, de se comunicar, né? Se interagir com o mundo, com a sociedade. É um local onde você pode ter amigos, se relacionar, conversar. Você não precisa estar cara a cara com a pessoa, você pode fazer isso à distância. Pessoa do Brasil, pode falar com alguém da China, seria impossível numa outra época. Conhecer novas pessoas e manter contato com velhos amigos. Para mim é a melhor coisa que tem, MSN, Facebook. Onde você pode manter comunicação com as pessoas de uma maneira mais prática, muitas vezes mais rápida ou de uma maneira mais urgente também. Eu só uso o Facebook, então eu entendo que é um lugar para a gente se relacionar mesmo. Rede social é uma rede onde as pessoas se conectam, se identificam através de seu usuário e senha e conhecem outras pessoas. E se reúnem em comunidades com interesses comuns. Rede social para mim é interação, é comunicação e talvez seja o futuro do jornalismo. Acho que essa é uma boa síntese para a rede social. Para mim é um meio informativo mais rápido, né? Nas comunidades você vê, além da notícia, a crítica das pessoas interessadas. É um lugar de debate de ideias e até para impor leis novas e melhorias da população. E aí E aí